Alguém cantando longe daqui Alguém cantando longe, longe Alguém cantando mudo, alguém cantando bem Alguém cantando é bom de se ouvir Alguém cantando alguma canção A voz de alguém é essa imensidade A voz de alguém que canta A voz de um certo alguém Que canta como quebra ninguém A voz de alguém quando vem teu coração De que mantém toda pureza A natureza onde não há pecado nem verdade Alguém cantando longe daqui Alguém cantando longe daqui Alguém cantando longe, longe Alguém cantando muito, alguém cantando bem Alguém cantando é bom de se ouvir Alguém cantando alguma canção A voz de alguém que canta A voz de alguém que canta A voz de um certo alguém Que canta como quebra ninguém A voz de alguém que canta como quebra ninguém A voz de alguém que canta como quebra ninguém A voz de alguém que canta como quebra Paige A voz de alguém que canta como quebra ninguém Onde não há pecado nem perdão Que lindo não um pouquinho Obrigado.